FUNÇÃO 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 BRIGO 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 TECHNOLOGIA 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 COMPLETO 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 Guia 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 Empregar 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 Lixo 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 Interesse 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 Explicar 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 Taxa 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 Função Função Perigo 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 Tecnologia Tecnologia Completo Completo Guia 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 Empregar Empregar Lixo Lixo Interesse Interesse Explicar Explicar Taxa Taxa Formato Formato Troca 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Verdade 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Costa 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 Gigante 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 Fio 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 Masculino 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 História 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 Formato Formato Troca 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 A floresta A floresta Verdade Verdade Troca Duas vezes Duas vezes Duas vezes Chest Large Cost Cubo Cambridge Biz Cruz Hernandez envision Cove Fio Masculino Masculino História História Concurso 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 Estômago 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 Contraste 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 Verbeiro 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 Casar 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 Riqueza 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 Próprio 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 Complicado 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 Fumaça 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 Bahia 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 Concurso Concurso Estômago Estômago Contraste Contraste Berbeiro Berbeiro Casar Casar Riqueza Riqueza Próprio Próprio Complicado Complicado Fumaça Fumaça Bahia Bahia Ferro 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Guerra 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 De repente De repente De repente De repente E repente Cripintairo Vista 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 Derrota 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 Elogiu 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 Emenso 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 Deveria 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 Ferro Ferro Um negócio Um negócio Guerra Guerra De repente De repente De repente Cripinteiro Cripinteiro Vista 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 Derrota 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 Elogiu 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 Emenso Imenso Imenso Deveria 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 Azidar Azidar Azeidar Azidar Azidar Aconselhar 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 Examinar 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 Peça 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 Pou 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 Empréstimo 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 Tímido 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 Consultório 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 Hábito 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 Muito. Azidar. Azidar. Aconselhar. Aconselhar. Examinar. Examinar. Peça. Peça. Polo. Polo. Empréstimo. Empréstimo. Tímido. Tímido. Consultório. Consultório. Hábito. Hábito. Muito. Muito. Movimento. 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 Chefe. Chefe. Chefe Chefe Trancar 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 Demora 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 Vários 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 Alarme 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 Bate-papo 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 Perfeito 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 Manga 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 Espero 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 Movimento 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 Chefe 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 Trancar Trancar Demora 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 Vários 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 Alarme Alarme Bate-papo 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 Espero Opinião 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 Romântico 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 Resultado Abaixo 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Falta 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 Mulher 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 Relaxar 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 Reunir 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 Voz 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 Opinião Opinião Romântico Romântico Resultado 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 Abaixo Abaixo Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Falta 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 Mulher 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 Relaxar Relaxar Reunir 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 Voz Voz Arien 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 Iulmento 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 Prisão 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 Clima 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 Horror 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 Inferior 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 Coveniente 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 Montantes 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 Fábrica 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 Combustível 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 Área Área Elemento Elemento Prisão Prisão Clima Clima Horror Horror Inferior 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 Conveniente Conveniente Montante 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 Fábrica 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 Combustível 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 Gerit 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 Aventura 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 Trabalhos 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 Solteiro 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 Se 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 Dividir 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 Bastante 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 Aldeia 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 Física 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 Defender 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 Gerir 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 Aventura Aventura Trabalho 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 Solteiro 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 Dividir 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 Defender Defender Nota 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 Oficial 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 Solto 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 Cronograma Cronograma Embrulho Exceto 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 A figura A figura A figura A figura Medicum 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 Médico Reunçar 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 Nota 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 Oficial Oficial Solto Solto Cronograma 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 Excitar Excitar Embrulho Embrulho Exceto 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 estable Incert 같은 FIGURA MÉDICO MÉDICO REUNÇAR REUNÇAR SOBRINHA 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 RECUPERAR 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 EXAME 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 Superfície 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 Hospedeiro 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 Departamento 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 Evitar 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 Ao lado Ao lado Ao lado Informar 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 Humor 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 Sobrinha Sobrinha Recuperar Recuperar Exame 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 Superfície 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 Hospedeiro Hospedeiro Departamento 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 Evitar 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 Ao lado Ao lado Informar Informar Humor Humor Vliberar 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 Honesto 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 Decidir 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 Piloto 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 Mente 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 Charme 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 Aviante 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 Mensão 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 Menção Seguro 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 Exemplo 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 Liberar Liberar Honesto Honesto Decidir Decidir Piloto Piloto Mente Mente Charme Charme Aviante Aviante Menção Menção Seguro Seguro Exemplo 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 Acordado 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 Acho 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 Permitir 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 Seguro 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 respeito 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 cotevelo 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 retorna 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 a principal a principal a principal a principal campanha 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 milhão 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 acordado acordado acho acho permitir permitir cego cego respeito respeito cotovel cotovel retorna 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 a principal a principal a principal campanha campanha milhão milhão preço 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 soma 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 transmissão 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 competir 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 montanha 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 depender 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 juiz 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 filme 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 aposta 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 preço preço soma soma tentativa tentativa transmissão 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 competir competir montanha 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 depender 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 juiz 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 filme 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 aposta 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 mês 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 lógico 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 custo 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 areia a araya 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 balenço 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 Sentido 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 Escopo 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 Exibição 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 Sem 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 Voar 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 Mês Mês Lógico Lógico Custo Custo Areia 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 Balanço 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 Sentido Sentido Escopo 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 Voar Relativo 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 Concha 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 Pissageiro 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 Função 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 Nem 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 De várias De várias De várias De várias De várias Guarda 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 Sempre Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Vela 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 Soldado 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 Relativo 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 Concha 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 Pissageiro 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 Função 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 Nem 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 De várias De várias Guarda Guarda Sempre que Sempre que Vela Vela Soldado Previsão 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 Idiota 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 Crescer 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 Cresc 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 Região 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 Amarbo 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Raramente 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 Desperdício 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 Espaço 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 Previsão Previsão Idiota Idiota Crescer Crescer Conter Conter Região Região Amargo Amargo Que diz respeito Que diz respeito Raramente Raramente Desperdício Desperdício Espaço 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 Congelar 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 Capacidade 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 Desapontado 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 Querida 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 Colina 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 Névoa 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 Claro 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 O 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 animado, exato, 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 corredor, 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 anjo, 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 grampo, grampo, fronteira, fronteira, provar, provar, solta, solta, classificação, classificação, força, força, desenho animado, desenho animado, exato, exato, corredor, corredor, anjo, anjo, carvão, 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 necessário, 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 Subir 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 Algria 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Romance 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 Mulher 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 Aza Aza Asa Asa Refeição 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 Sessão 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 Carvão Carvão Necessário 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 Subir 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 Alegria 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 Quadro Armeção 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 Romance 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 Melhor 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 Asa 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 Conje Refeição 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 Sessão Sessao Sessão Sessão Lidar 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 Fundição 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 Ilha 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 Pelosos 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 Reparar 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 Unha 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 Estúpido 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 Compor 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 Tendir Tender 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 Crisir 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 Corrigir Lidar 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 Fundição Fundição Ilha 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 reparar reparar unha unha estúpido estúpido compor compor tender tender corrigir corrigir arco 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 rocha 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 junts 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 assim sendo é assim sendo Assim sendo Assim sendo Planeta 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 Independente 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 Desastre 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 Conectar 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 Senhor 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 Pressione 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 Arco Arco Rocha Rocha Junte-se 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 Assim sendo Assim sendo Planeta Planeta Pe sumo Junte-se Conectar 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 Senhor Pressione Pressione Pálido 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 Borboleta 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Curso 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 Marca 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 Comprimento 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 Solido 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 Noz 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 Resistente 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 Convite 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 Pálido Pálido Borboleta Borboleta Com um ouro Com um ouro Curso Curso Marca Marca Comprimento Comprimento Solidou Solidou Nós Nós Resistente Resistente Convite Convite Preguiçoso 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 Convidado 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 Algozão 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 Carteira 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 Auxiliado 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 Pressa 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 Trigo 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 Sobrinho 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 Suceder 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 Eletrónicos Preguiçoso Preguiçoso Convidado Convidado Algodão Algodão Carteira Carteira Auxiliado 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 Pressa 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 Suceder 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 Insistir 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 Humano 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 Guax 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 Causa 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 Acima 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 Diário 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 Grussaero 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 Antigo 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 Castelo 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 Favor Favor favor, insistir, insistir, humano, humano, guás, guás, causa, acima, acima, diário, diário, grosseiro, grosseiro, antigo, castelo, castelo, ataque, 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 voto, 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 ceremonia, 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 ceremon Pouco. Enveja. 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 Corrida. 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 Renda. 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 Comparecer. 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 Vásico. 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 Admitem. 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 Ataque. Ataque. Voto. Voto. Cerimônia. Cerimônia. Pouco. Pouco. Enveja. 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 Corrida. Corrida. Renda. Renda. Comparecer. Comparcer. Comparcer. Vásico. Vásico. Admitem. Admitem. Surpresa. 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 Surdo 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 Vista 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 Grosso 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 Dobrar 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 Sério 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 Entrada Certo 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 Espalhar 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 Trimestre Trimestre Surpresa Surpresa Surdo Surdo Lista Lista Grosso Grosso Dobrar Dobrar Sério Sério Entrada Entrada Certo Certo Espalhar Espalhar Trimestre Trimestre Emprestar 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 Tubarão 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 Desafio 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 Rota 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 A não ser Aqui A não ser Aqui A não ser Aqui Aqui Até 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 Salário 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 Desenvolve 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 Dicionário 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 Tubarão. Desafio. Desafio. Rota. Rota. A não ser que... A não ser que... Até... Até... Salário. Salário. Desenvolve. Desenvolve. Dicionário. 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 Editar. Editar. Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Superior. 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 Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Jurar. 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 Maneira Prazer 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 Ordem 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 Confortável 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 Erro 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 Público Público Em vez Em vez Superior Superior Aceno Com a Cabeça Aceno Com a Cabeça Jurar Jurar Maneira Maneira Prazer 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 Ordem 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 Confortável Confortável Erro 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 Público 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 Variar 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 Moeda Moeda Moeva Moeva Produzir 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 Discutir 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 Objetivo 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 Ervilha 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 O Longo O Longo O Longo O Longo O Longo Unidade Ordenar 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 Jornal 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 Variar Variar Moeva 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 Produzir Produzir Discutir Discutir Objetivo 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 Unidade Ordenar Ordenar Jornal Jornal Empresa 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 Dificilmente 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 Imagina 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 Pote-se 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 Cruz 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 Vantagem 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 Mociaria 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 Já 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 Companheiro 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 Inferno 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 Empresa Empresa Dificilmente Dificilmente Imagina Imagina Pote 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 Cruz Cruz Vantagem Vantagem Morciaria 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 Já 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 Companheiro Companheiro Inferno Inferno Terrible 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 De fato De fato De fato De fato Perdoar 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 Carregar 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 Dívida 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 Fechar 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 Excelente 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 Colar 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 Ferver 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 Terrível Terrível De fato De fato Perdoar Perdoar Carregar Carregar Dívida Dívida Fechar Fechar Excelente Excelente Aceitar 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 Colar Colar Ferver Ferver Forno 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 Falhou 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 princípio 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 mobília 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 buraco 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 importam 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 ácido 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 visão 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 pista 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 forno 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 falhou falhou princípio 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 imobília imobília buraco 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 Importam Importam Ácido Ácido Cibonete Cibonete Visão Pista Pista Poluir-se 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 Osso 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 Clientes 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 Fresco 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 Afeiçoado Cru 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 Orar 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 Perfeito 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 PICANT 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 PEL 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 POLUIR POLUIR OSSO OSSO CLIENTE CLIENTE FRESCO FRESCO AFEIÇOAD AFEIÇOAD CRU CRU ORAR 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 PERFEITO PERFEITO PICANTE PICANTE PEL PELE CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM PECOTS 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 Pedir em postado. Eleger. 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 Local. 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 Febre. 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 Ramo. 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 Cossão. 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 Sniante. 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 Breve. 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 Confiar em. Confiar em. Pacotes. Pacotes. Pedir em postado. Pedir em postado. Eleger. 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 Local. Local. Febre. Febre. Ramo. 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 Cossão. Cossão. Sniante. Sniante. Breve. Breve. Vista. 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 Segredo. 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 Internacional. 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 Tertaruga. 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 Admirar. 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 Lei. Lei. Despertar. 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 Selvagem. 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 selvagem selvagem batalha 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 fluxo 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 vista vista segredo segredo internacional internacional tartaruga tartaruga admirar admirar lei lei despertar despertar selvagem selvagem batalha batalha fluxo 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 Animado Desajo 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 Efeito 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 Aplique 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 Palácio 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 Considerar 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 Fortuna 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 Diminuir 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 Teto 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 Caçar Caçar Animado Animado Desejo Desejo Efeito Efeito Aplique Palácio Palácio Considerar Considerar Fortuna Fortuna Diminuir Diminuir Teto Teto Partida Partida Multiplicar 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 Colhaita 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 Descreveres 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 Diferente 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 Propósito 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 Greve 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 Droga 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 Brilho 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 Ninguém Ninguém Partida Partida Multiplicar 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 Colheita 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 Descrever Descrever Diferente Diferente Propósito 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 Greve Greve Droga Droga Brilho 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 Dor 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 Paz 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 Viagem Viagem Luta 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 Introduzir 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 Amizade 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 Mordida 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 Acertar 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 Arrepender 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 Especialmente 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 Dor Dor Paz Paz Viagem 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 Luta 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 Amizade Amizade Mordida 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 Acertar 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 Arrepender 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 Especialmente 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 Casal 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 Possivelmente Chuveiro 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 Calma 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 Mentira 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 Curioso 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 Viabo Diabo 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 Estrutura 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 Operar 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 Descobrir 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 Chuveiro Chuveiro Calma Calma Mentira Mentira Curioso Curioso Diabo Diabo Estrutura Estrutura Operar Operar Descobrir Descobrir Tarifa 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 Geração 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 Através 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 Enquanto 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 Casamento 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Poder 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 Padronizar 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 Puntes 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 Difícil 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 Tarifa Tarifa Geração Geração Através Através Enquanto Enquanto Casamento Casamento Desde há Desde há Poder Poder Padronizar Padronizar Ponte Ponte Difícil Difícil Culpa 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 Preferir 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 Ansioso 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 LÍNGUA 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 IMPOSTO 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 ACEITA 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 VIOLENTO 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 COISA 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 TRUVÃO 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 CULPA 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 LÍNGUA LÍNGUA IMPOSTO IMPOSTO ACEITA ACEITA VIOLENTO COISA COISA TRUVÃO TRUVÃO COMÉRCIO 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 LOUCO 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 INTENTAR 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 JUSTA 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 HAMILIDADE HABILIDADE 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 SELECIONAR 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 Funcionários 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 Impressionar 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 Impressionar, incentivar, 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 incentivar. Cumprimentar, 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 comércio, comércio, louco. Intentar, intentar, justa, justa, habilidade, habilidade. Selecionar, selecionar, funcionários, funcionários. Impressionar, impressionar, incentivar, incentivar, cumprimentar, cumprimentar. Período 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 Propriedade 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 Dinheiro 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 Durante Transporte 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 Comunidade 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 Truque 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 Alma 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 União 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 Adicionar 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 Período Período Propriedade Propriedade Dinheiro 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 Durante Durante Transporte Transporte Comunidade 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 União, adicionar, adicionar, contra, 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 contra. Tendencia, 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 tendencia. Águia, águia, águia. Outro. 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 Recioso. 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 Exigem. Sofra. 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 Lembrar. 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 Ferramenta. 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 Contratar. 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 Contra. Contra. Tendência. Tendência. Águia. Águia. Outro. Outro. Recioso. Recioso. Exigem. Exigem. Sofra. Sofra. Lembrar. Lembrar. Ferramenta. Ferramenta. Contratar. Contratar. Grau. 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 Importar. 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 Chateado. Chateado. Chatiap Chatiap Junção 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 Militares 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 Conquistar 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 Sotaque 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 Tenir 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 Adolescente 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 Dedicar Grau Grau Importar Importar Chateado Chateado Junção Junção Militares Militares Conquistar Conquistar Sotaque Sotaque Conir Conir Adolescente Adolescente Divicar Divicar Marinha 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 Ganho 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 Raiz 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 Repetidos 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 Esforço Ângulo 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 Capaz 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 Tempestade 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 Fornecem 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 Marinha Marinha Ganho Ganho Raiz Raiz Repetir Repetir Golpe Golpe Esforço 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 Ângulo Ângulo Capaz 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 Tempestade 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 Fornecem 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 Sussurro 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 Torção 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 Ansioso 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 Segue 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 Pertencer 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 Cerebro Sussurro Cerebro 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 Meraviglia. Grammatica. 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 Torre. 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 Piena. 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 Sussurro. Sussurro. Torção. Torção. Ansioso. 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 Segue. Segue. Pertencer. Pertencer. Cérebro. Cérebro. Maravilha. Maravilha. Grammatica. Grammatica. Torre. 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 Piena. Piena. Antepassado. 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 Sinto-as 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 Elétricum 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 Projeto 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 Pia 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 Contudo 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 Escalar 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 Ativo Ganhar 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 Lidar Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Antepassado Antepassado Simples Simples Elétrico Elétrico Projeto Projeto Pia Pia Contudo Contudo Escalar Escalar Ativo Ativo Ganhar Ganhar Lidar com Lidar com Documento 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 Travesseiro 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Sombra 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 Inventar 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 Negrao 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 Cansado 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 Educado 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 Especial 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 Ladra-o 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 Documento Documento Travesseiro Travesseiro Em linha Rita Em linha Rita Sombra Sombra Inventar Inventar Degrau Degrau Cansado Cansado Educado Educado Especial Especial Ladra-o 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 Memória 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 Apertar 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 Circa 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 Personagem 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 Costumeiro 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 Resposta 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 Escravo 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 Abvençoe 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 Remover 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 Registro 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 Memória 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 Apertar Apertar Cerca Cerca Personagem 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 Costumeiro Costumeiro Resposta Resposta Escravo 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 Esfregar 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 Pó 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 Providenciar 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 Batida 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 Pulmão 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 Contato 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 Levantar 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 Tiro 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 Joalheria Tiro Johanheria Joalheria Johanheria 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 Coutar Cutar 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 Esfregar Esfregar Pó Pó Providenciar Providenciar Batida Batida Pulmão Pulmão Contato Contato Levantar Levantar Tiro Tiro Joalharia Joalharia Coalharia Cutar Cutar Célula 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 Amostra 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 O futuro O futuro O futuro O futuro Destruir-se 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 Exército 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 Grande 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Alvo 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 Salto 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 Obedecer 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 Célula Célula Amostra 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 O futuro O futuro Destruir-se Destruir-se Exército 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 Alvo, salto, salto, obedecer, obedecer, compartilhar, 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 deslizar, 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 solitário, 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 receber, 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 fundo, 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 plusão, 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 em voz alta, em voz alta, em voz alta, em voz alta, Arrumado 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 Remédio 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 Nação 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 Compartilhar Compartilhar Deslizar Deslizar Solitário Solitário Receber Receber Fundo Fundo Pelação Pelação Em voz alta Em voz alta Arrumado Arrumado Remédio 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 Nação Nação Ainda 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 Conjunto 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 Reclamar 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 Comprimido 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 Maçante 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Prata 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 Rastrear 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 Forma 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 Reduzir 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 Ainda Ainda Conjunto Reclamar Comprimido Maçante Muito pequeno Muito pequeno Prata Rastrear Forma Forma Reduzir Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Acidente 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 Júnior 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 Nervoso 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 Herói 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 Lama 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 Ampla Aguentar 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 Cidadão 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 Em outro lugar Em outro lugar Acidente Acidente Júnior Nervoso Nervoso Herói Herói Lama Lama Além Além Ampla Ampla Aguentar Aguentar Cidadão Cidadão Diário 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 Perdão 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 Sabedoria 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 Vale Vale Val Vale Val Vair 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 Viver Semente 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 Comunicar 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 Cura 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 Relatório 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 Acreditam 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 Diário Diário Perdão Perdão Sabedoria Sabedoria Val 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 Viver Viver Semente Semente Comunicar 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 Acreditam? Experiência 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 Século 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Oferta 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 Exercício 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 Cintura 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 Altamente 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 Relação 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 Queimar 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 Caridade 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 Experiência Experiência Século Século Em vez de Em vez de Em vez de Oferta 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 Exercício 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 Cintura 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 Altamente 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 Relação 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 Queimar Queimar Caridade 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 Advertir 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 Reveja Proveja 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 Envergonhavam 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 Nativo Aparecer 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 Oceano 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 Gritar 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 Durido 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 Ocorrer 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 Envolver 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 Advertir Advertir Proveja Proveja Envergonhado Envergonhado Nativo Nativo Aparecer Aparecer Oceano Oceano Gritar 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 Envolver Prazo 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 Aluno 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 Plano 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 Conta 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 Campo 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 Solo 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 Sujeito 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 frase 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 educar 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 prazo prazo aluno aluno plano plano conta conta igual igual campo campo solo solo sujeito sujeito frase frase educar educar extrajairo 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 pipa 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 salve 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 dicam acenduo salve tal casil l Atlanta patrima Dúzia 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 Cultura 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Provável 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 Conversação 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 Estrangeiro Estrangeiro Pipa Pipa Salve Salve Anunciar Anunciar Respiração Respiração Dúzia Dúzia Cultura Cultura O suficiente O suficiente O suficiente Provável Provável Conversação Conversação Geral 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 Superar 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 Paciente 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 concert Concertar 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 Diretor 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 estranho 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 menor 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 machucar 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 peso 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 inteligente 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 Supurar Paciente Paciente Concertar Concertar Diretor Diretor Estranho Estranho Menor Menor Machucar Machucar Peso Inteligente Inteligente Morango 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 Experimentar 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 Depressivo 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 Ninho 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Justo 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 Uniforme 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 Médio 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 Personalizadas Premium 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 Morango 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 Experimentar 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 Depressivo Depressivo Ninho 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 Médio. Médio. Personalizadas. Personalizadas. Prémio. Prémio. Devo. 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 Massivo. 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 Cadaia. 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 Capitão. 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 Nenhum. 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 Natureza. 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 Latido. 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 Patrão. 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 Khm. 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 Comum Morto 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 Devo Devo Massivo Massivo Cadeia Cadeia Capitão Capitão Nenhum Nenhum Natureza Natureza Latido Latido Patrão Patrão Comum Comum Morto Morto Líquido 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 Que vale a pena? Maconha 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 Autor 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 Parece Peres 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 Perjuizo 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 Situação 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 Gesto 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 Valor 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 Líquido Líquido Elementar 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Maconha Maconha Autor 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 Situação Gesto Gesto Valor Valor Trilho 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 Vizinho 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 Cancelar 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 Escriturário 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 Coragem 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 Redação 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 Pausinho 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 Arma 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 Deghamares 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 Derramar Expressar 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 Trilho 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 Vizinho Vizinho Cancelar Cancelar Escriturário 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 Coragem 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 Redação Redação Pózinho 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 Arma 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 Expresar. Servir. 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 Presente. 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 Facto. 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 Nomear. 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 Desaparecer. 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 Nomear. Desaparecer. Nomear. 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 Calor Calor Preambular 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 Enganar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Servir Servir Presente Presente Facto Facto Nomear Nomear Desaparecer Desaparecer Temperatura Temperatura Calor Calor Perambular Preambular Preambular Enganar Ex allowance Enganar Enganar 퍼 Enganar 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 En dobro Em dobro Enganar Em dobro Possível, 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 inundar, 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 em 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 Altura 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 Músculo 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 Provista 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Quadra 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 Multidão 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 Realizar 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 Possível Possível Inundar 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 Em 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 Altura Altura Músculo Músculo Provista Provista De acordo com De acordo com Quadra Multidão Multidão Realizar Realizar Tratar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Concentrado 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 Tribunal 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 Existir 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 Orgulho 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 Graduado 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 Folha 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 Palcum 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 Senhor 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 Tratar 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 Além disso Além disso Concentrado Concentrado Tribunal 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 Existir 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 Orgulho Orgulho Segundo Facil Senhor Mate amanhã Segundo Palcum Palcum Senior Senior Frente 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 Academia 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 Proteger 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 Gosto 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 Mistério 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 Talento 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 Exportar 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 Sair 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 Livertir 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 Mastigar 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 Frente Frente Academia Academia Proteger 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 Gosto Gosto Mistério 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 Talento 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 Exportar Exportar Sair 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 Livertir 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 Mastigar Mastigás Perda 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 Sincero 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 Amedrontar 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 Ponto 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 Difundido 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 Evento 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 Consiste 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 Capítulo Nível 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 Deserto 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 Perda Perda Sincero Sincero Amedrontar 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 Ponto Ponto Difundido Difundido Evento Consiste 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 Capítulo Capítulo Nível 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 Deserto Deserto Fócu 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 Entre Aumentar 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 Universidade 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 Juventude Dúvida 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 Roubar 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 Tal 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 Linha 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 Complexe 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 Foco Foco Entre Entre Aumentar Aumentar Universidade Universidade Juventude Juventude Duvida Duvida Roubar Roubar Tal Tal Linha Linha Complexo Complexo Tampa 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 Palistra 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 Toss 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 Borracha 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 Índice 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 Enterrar Enterrar Farinha 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 Andorinha 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 Suave 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 Apesar 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 Tampa Tampa Palestra 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 Tosse Tosse Borracha 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 Índice Índice Enterrar 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 Farinha Farinha Andorinha 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 Suave 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 Apesar 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 Leicuna 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 Excavação 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 Vivo Vivo Perceber 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 Fêmea 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 Airnave 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 Garganta 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 Ample 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 Dentro 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 Lacuna 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 Excavação 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 Leve Leve Vivo 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 Perceber 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 Fêmea 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 Airnave 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 Garganta 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 Ample 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 Dentro 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 Todo 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 Rápido 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 Diligente 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 Seu 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 Aço 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 Vitória 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 Escorregar 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 Significar 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 Culpado 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 Real 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 Todo Todo Rápido Rápido Diligente Diligente Seu Seu Aço Aço Vitória Vitória Escorregar 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 Real Acontecer 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 Confundir 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 Porto 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 Promessa 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 Predires 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 Tesouro 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 Vazo 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 Inseto 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 Tarefa 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 Comparar 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 acontecer confundir confundir Porto Porto Promessa Promessa Preders Preders Tesouro Tesouro Vazo Vazo Inseto Inseto Tarefa Tarefa Comparar Comparar Arma de fogo 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 Importante. Dobra. 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 Lançar. 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 Prática. 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 Repolho. 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 Tradição. 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 Medo. 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 Cebola. 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 Permanecer. 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 Arma de fogo. Arma de Fogo Importante Importante Dobra Dobra Lançar Lançar Prática Repolho Repolho Tradição Tradição Medo Medo Cebola Cebola Permanecer Permanecer A Faculdade A Faculdade A Faculdade A Faculdade Mensagem 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 Resolver 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 Polo 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 Poema 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 Tor 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 Templo 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 Chão 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 Entrar Lá 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 Mensagem Mensagem Resolver 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 Polo 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 Poema 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 Tor 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 Templo 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 Chão Chão Entrar Entrar Lá Lá Razão 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 Vão 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 Atrás 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 Extensão 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 Orgulhoso 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 Criu 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 Adormecido 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 Adulto 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 Razão 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 Vão 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 Extensão Orgulhoso Orgulhoso Criu Criu Adormecido Adormecido Instante Adulto Adulto Sangue Sangue Compra 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 Bravo 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 Honra 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 Reforma 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 Silêncio 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 Limitar 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 Tigela 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 Continuar 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 Chorar 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 Sociedad 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 Compra Compra Bravo Bravo Honra Honra Reforma 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 Silêncio 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 Limitar Limitar Continuar TidOr Tiduos 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 Continuar Continuar Chorar Chorar Sociedade Sociedade Caminho 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Março 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 Problema 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 Lavandria 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 Média 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 Rabo 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 Vergonha 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 Alvorcer 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 Doença 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 Caminho Caminho Meio Ambiente Meio Ambiente Março Março Problema Problema Lavandria Lavandria Média 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 Rabo 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 Vergonha 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 Overcer Overcer Doença Doença Imagem 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 Secretário 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 Momento 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 Molhado 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 Universo 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 Equilibrar 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 Liberdade 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 Conduzir 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 Falso 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 Agulha 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 Imagem Imagem Secretário Secretário Momento Momento Molhado 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 Universo Universo Equilibrar Equilibrar Liberdade 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 Conduzir 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 Falso Falso Agulha 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 Obrigado.